Então, na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Carlos Balga, da UFRJ, que é professor associado de língua e literatura francesa, tem estudado literatura, as línguas e religiões do Haiti, no mestrado e no doutorado. Então, eu te passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao convite que foi feito. Realmente, o convite que eu fico muito feliz de estar aqui participando, não só por sempre ser um admirador de Jaracomã, mas para ser parte também desse ciclo já tão significativo aqui para todos nós. Então, obrigado, Vanessa, obrigado, Henrique, e por estar aqui na presença de colegas também, falando sobre essa obra tão importante, tão marcante para a literatura, que, como você falou, para a literatura universal, sem sombra de luta. Eu vou pegar um aspecto da obra que me interessa particularmente, porque, como disse Henrique, eu sempre estudei a relação do Criouro com o Zulúro, sempre me interessei, sobretudo, pela religião haitiana. E eu vou falar sobre a questão do sagrado na obra de Jaracomã, especificamente do Bernardo da Rosita. A gente vai perceber que o sagrado, embora alguns autores dizem que se trata de algo marginal na obra de Jaracomã, eu disporno totalmente. Eu acho que o sagrado está presente em todo o romance e a todo momento. E eu acho que é algo fundamental nesse livro. E não poderia ser diferente, porque não se pode pensar no Haiti, não se pode pensar na sociedade haitiana sem o futuro. O futuro é uma religião nacional. Assim como nós temos a Umbanda, no Brasil, que é uma religião evidentemente brasileira, nós temos o Vodú, que, embora seja uma religião de matriz africana, se desenvolveu de uma forma totalmente diferente do que é hoje o Vodú, do BNI, o que seria mais próximo hoje, seria o Candomblé de linha G, no Brasil, que estaria mais próximo desse Vodú, do BNI, e se desenvolveu de uma forma totalmente diferente no Haiti, também se desenvolveu de uma forma totalmente diferente na Louisiana, por exemplo. Então, falar da sociedade haitiana é necessariamente falar do sagrado, presente no cotidiano, como a gente pode ver a todo momento na obra, tem alguns trechos que eu pretendo mostrar isso, e também não poderia ser diferente, porque Jacumã, como já foi dito aqui, ele era um estólogo, e um grande estudioso de religião comparado. Então, ele não poderia se omitir nessa questão. E, além disso, ele era um comunista, como foi dito, e o comunismo questionava, sem sombra de dúvida, a questão religioso, o sagrado, na medida em que havia a ideia da religião como o pobre do povo, já propalado por Marx e Engels nos seus escritos. E isso fica muito claro desde o início do romance. A gente pode ver o favorito. Eu não vou ler todos os trechos, porque provavelmente não vai dar tempo, mas eu vou tentar pensar as partes mais importantes. Então, o romance começa exatamente assim, nos morons todos, e ela plonge sua mão na poussiére. Aqui tem falo, o delirado que é a mãe de Emmanuel. A vieira delirado de vivência diz, nos morons todos, os béis, os plantes, os cristãos vivam, oh Jesus Maria, a Santa Virgem. Então, ela repete, nos morons todos, e ela apela o bom dia. Mas é inútil, porque há, porque há, porque há, se tem muito, há poucos criadores que amem o bom dia, de todo o seu courage, e se tem um grande brilhão que o bom dia, l'a mandado e criou. Que é f*** de esse brilhão? E ele se couche as oreilles. C'est a verdade, e l'on l'a abandonado. Então, a gente vê uma blasfêmia, não é? Então, o romance começa com uma blasfêmia. Eu estou falando em francês. Perdão. Essa passage do Marinho. O romance, eu começo por uma blasfêmia, onde a gente pode ver que isso vai estar presente em outras partes aqui do romance. E a gente vai ver que, na verdade, há uma certa comunhão de ideias entre o narrador, Manuel, o pai de Manuel, e o próprio Jacoma. Porque a gente tem impressão, muitas vezes, quando a gente vê que o narrador é Jacoma, e que Manuel, também, na verdade, é uma representação do próprio Jacoma. A gente vê essa constância. Eu trouxe um segundo trecho, que é o pai dele, falando, e ele, perguntando, o Senhor, é o criador do céu e da terra para a raia, então, a terra é na dor, a terra é na miséria, então, o Senhor, é o criador da dor e da miséria, essa segunda blasfêmica do texto, novamente. O momento em que a amante de Manuel, Anaís, vê o povo de Manuel no corpo, o spoiler já foi dado, eu posso continuar, ela também se debruça sobre o povo de Manuel e também vai falar no terceiro trecho, não, 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 é bom a nossa segura, de não contar, o olhar do nosso mulher, o olhar do nosso pé, e etc., mais adiante, um trecho em que aí a crítica é contra a igreja, a instituição tem um trecho assim, bem feroz, onde ele vai dizer, devirá a justa cedra-jão o peguiê-lo de ar-salvain, que viam lá-de-le-briê-lo e venindo-o-pão. O na Pá de Quatro não termam a l'église, cê-lo-chê-lo, e l'église na verdade, que tem que ir uma setagem do Tix, ela desou um retiro. A gente pode ver que é a blasfêmia e a ironia a todo momento, sempre criticando essa questão do sagrado e também da religião da igreja, da própria instituição. e esse sagrado está presente em todo momento na fala dos personagens, através de interjeições, expressões, que a gente vai ver, Le Bon Dieu, Jesus, Marie da Vierge, eu peguei alguns apontamentos, la Vierge, la Vierge, la Saint-Pierre, enfim, sempre, sempre essas evocações, não só do cristianismo, como também do Vodou. Então, essa relação cristianismo e Vodou é uma relação que a gente vê até hoje no Haiti, a mesma relação que muitas vezes você vai encontrar no Brasil, onde você pergunta qual a sua religião. Eu sou católico, mas ele vai lá na sexta-feira, na gira de Exu, ele vai fazer lá as suas oferendas, mas, inclusive, a mesma coisa acontece lá. Então, as pessoas muitas vezes se dizem católicas, mas elas também evocam os loais, que são os correspondentes aos orixás, enfim, a mesma coisa acontece aqui. Não sei se eu posso dizer de diferença, mas talvez um ponto em comum é que o cristianismo parece sempre mostrar divindades mais distantes do homem, enfim, daquele pobre, daquele tamponês, daquele homem do meio rural que a gente vai ver a todo momento ali presente. Ao passo que o Vodú, não. O Vodú, por se tratar de uma religião animista, de uma religião de uma atriz africana, parece que as divindades estão nas próximas. Então, elas são evocadas com uma frequência maior porque elas, na verdade, são elementos da natureza e que estão mais próximos daqueles tamponês, por exemplo. Isso ainda é muito mais próximo, muito mais vivo, sobretudo, no meio rural, onde a gente vai ainda perceber isso. No outro, tem uma... Eu não sei se você já passou a ronda, eu acho que é no anterior, perdão, onde ela fala Você vê que é a mesma uma mistura. Ela evoca ao mesmo tempo Deus, os anjos, a Virgem Maria e os loais. Quer dizer, há uma mistura na verdade entre os santos, Jesus, Deus e também os loais. Ou seja, ao mesmo tempo que há o cristianismo, há, de uma certa forma, essa presença constante dessa cosmogonia amnista, vamos dizer assim, que está ali presente no dia a dia daquele camponês, no dia a dia dos sete anos, em geral. A gente pode perceber isso. no trecho seguinte, por exemplo, a mãe de Manuela, ela diz claramente que foi Papalipá, quer dizer, Papalipá, que eu correspondei ao nosso Exu, que é aquele que abre o caminho, foi Papalipá, trouxe Manuela de volta. E tem todo um capítulo, o capítulo 4, que é dedicado exatamente à cerimônia do Fodú. É uma cerimônia que ela pede para Manuela ir ao mercado, comprar o clérin, que é a bebida, que é a cachaça deles, comprar o rum, eles vão beber o clérin, mas o rum, que é uma bebida, claro, melhor, será ofertada aos loais, a Papalipá. Então, aquela cerimônia é feita para agradecer, porque ele que trouxe o Manuela de volta na concepção. Então, o sagrado está presente a todo momento, a todo momento ali. E a gente vai perceber das falas do Manuela, como essa fala que eu lia durante o sarau, não vou repetir por razões de tempo, a gente vai perceber que Manuela não é um religioso. Manuela, como ele foi para Cuba ele conheceu as técnicas agrícolas, ele quer levar, ele dá verdadeiras lições, pequenas lições da economia aos camponeses. Então, ele sabe que a explicação da seca não é uma explicação divina, ele sabe que aquilo, na verdade, é uma explicação científica. Então, ele já não consegue, com a vivência que ele tem, ele não consegue mais acreditar na explicação mágica, na explicação do mundo através dos loais, através das divindades, sejam voluístas ou sejam os santos da igreja católica. Ele não acredita nisso, mas ao mesmo tempo, assim como Jacumã, ele respeita isso, ele respeita isso e ele vai a cerimônia, ele vai a cerimônia de todo o que a mãe organiza como uma forma de respeitar a mãe, respeitar a crença de todas as pessoas. Então, isso é muito interessante porque Jacumã, ele participou intensamente do que se chamou no Haiti das campanhas antissupersticiosas, que aconteceram, sobretudo na década de 40, que foram campanhas em que havia uma perseguição e um massacre dos infólogos, que eram os terreiros de Gogu, na época. Então, os terreiros eram destruídos, massacrados, muitas vezes padres da igreja católica participavam dessas campanhas e eles mesmos destruíam imagens ou pegavam imagens e eram levadas para as igrejas católicas e algumas eram empebradas porque eram adoradas no tempo do futuro. Então, o mãe se posicionava de uma forma ferrenha contra isso, não aceitava isso e nos trabalhos etnográficos, isso é muito interessante, ele percorreu o interior Baiti procurando vestígios desses objetos que eram usados dos cultos e ele chegou a preparar uma sala, inclusive, no pequeno museu de etnologia que foi criado a pedido do João Bismarck, ele criou uma sala com esses objetos que ele foi coletando dessas excursões que ele fazia para tentar recuperar esses objetos. então, acho que me perdi um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa posição do Jacob Humain era muito clara, ele não acreditava, ele era ateu, ele não acreditava, quer dizer, o sagrado não fazia parte da sua vida, mas ele respeitava e ele iria respeitar como um elemento rural do antigo, isso ficava muito claro, como foi dito pela professora Ulisses, ele eliminou essa repriminação de gênero e esse movimento que tinha, inclusive, como possível a defesa dessa antigenalidade, e o voculo claro faz parte, sem sombra de dúvida, desse grupo haitiano. Agora, por causa disso, também é muito interessante observar que muitas pessoas vão achar antes de ler o livro que ele vai atacar o catolicismo e defender o volum. Não, ele não faz isso, ele mostra que o volum também é um elemento de, é um ópio do povo também, porque o volum também é uma forma de fazer com que as pessoas fiquem na inércia, quer dizer, as pessoas aceitam a reesignação, que como o próprio Manuel dizia, era o pior que poderia acontecer, essa reesignação é que levava até atraso, porque as pessoas não agiam e esperavam cair do céu tudo aquilo que estava e seria bom para eles. Então, ele vai atacar, sem sombra de dúvida, tanto a religião católica quanto o volum, isso está presente em várias passagens, várias passagens ali no texto. eu não sei, bom, eu vou deixar porque senão realmente vai passar muito tempo, eu vou tentar fazer isso. Uma das passagens mais interessantes, ele tem alguns diálogos com a mãe e isso fica muito, muito claro, ele tenta explicar para a mãe, como nesse diálogo que eu li, durante o sarau, ele vai dizendo olha, não é assim que as coisas acontecem, a terra está seca porque foi efeito do que o homem fez com a terra, não são os deuses ou os joais que fizeram isso, mas a mãe tem dificuldade de aceitar isso, ela tem dificuldade porque ela cresceu dentro dessa imagem, onde o sagrado explica as coisas, é no sagrado que eles precisam confiar, ele tem uma passage do Jacques Rouman de um salvo que eles trazem que é fantástico em que ele vai dizer não sei exatamente em que página está, bem que nós não vamos desenvolver um sistema suficiente de clinique rural, o Bézão irá consulter o doutor e ele aura razão de fazer. O que foi mener em Haiti não é uma campanha anti-superstitieira, mas uma campanha anti-misérida. então ele entende, é claro que o Aitiano recorre ao louco, porque ele não tem outro recurso, ele não tem aqui uma estrutura médica, uma estrutura de educação, uma estrutura que o faça conhecer a ciência, conhecer outra explicação do mundo que não seja essa explicação mágica. Então, deixa eu ver se eu retorno, só um minuto, deixa eu ver se eu me entendi, porque a gente vai falar muito sobre esse recolo. Mas é isso, eu acho que é isso mesmo. então, como eu falei, o Jacob Man, ele vê o lado negativo, tanto do Volu, quanto do cristianismo. O Manuel, ele tenta, então, fazer com que os camponeses passam a entender o mundo de uma forma nacional, nem sempre ele consegue, porque até quando ele consegue trazer a água, os camponeses têm uma passada que eles dizem, mas isso é um milagre, isso é um milagre. Quando ele leva a nariz até a fonte, a primeira coisa que a nariz faz é molhar o dedo na água e fazer o sinal da cruz. Para ela, também, aquela água é um milagre. Percebem como o sagrado faz parte do dia a dia dessas pessoas, eles não conseguem se desviar dessa questão. E uma coisa muito interessante também no livro é que Manuel vem de um livro. Quando ele é assassinado pelo Gervilão, o Gervilão vai matá-lo e ele consegue chegar até a casa dos pais que vão lá se ocupar dele, a primeira coisa que ele fala para a mãe, não fala nada, que eu fui assassinado. Diz que eu morri, eu vou morrer de alguma febre, de alguma coisa que eu peguei lá em Cuba, mas não diga que eu fui assassinado. Por quê? Porque se ele disser que foi assassinado, volta tudo de novo. Tudo aquilo que existia, aquela rivalidade das duas famílias, aquela luta, aquela coisa vai continuar. Então, o Manuel é que ele se sacrifica pelo povo, ele morre pelo povo. Ele tem, na verdade, uma existência que a gente pode chamar crística. Na verdade, a gente vê a reprodução quase da vida de Cristo na figura do Manuel. Só que não é um Cristo que vai, digamos assim, que vai regimentar, digamos assim, as pessoas através do mágico, do sobrenatural. que é um Cristo que vai, sobretudo, ser moldado através do seu discurso político. E o que era Jesus, na verdade, se não durante líder político? Se a gente fizer também uma leitura por aí. Só que é só esse Manuel, realmente, que você vai ler ali. Através da ciência, através do discurso político, ele vai trazer o povo para ele e mesmo depois do mundo que continua sendo lembrado, evocado, cantado por aquela população. Então, é impossível você não ver como esse sagrado está presente a todo momento na hora. Isso é uma coisa bem interessante. Só para concluir, eu acho que a grande genialidade do Jacques Rouman nessa questão do sagrado é a forma como ele respeitou o sagrado, embora não acreditando nisso, dentro da cultura argentiana, sobretudo em dois momentos do livro. O primeiro momento é quando, a gente está no capítulo quatro, em que um filho de santo recebe, ele incorpora o rumo e ele se dirige, eu acho que é Manuel mesmo que ele se dirige e fala porque na hora eles fazem o sacrifício de um galo e para que a entidade apalentar seja ele oferecido o sangue daquele galo, e ele e o rumo depois se dirige a Manuel e fala alguma coisa assim, mais sangue vai rolar, alguma coisa assim, cuidado, mais sangue vai rolar. Terá, a mãe de Manuel ouve essa fala de Ogume e se dirige para o pai e fala, eu não gostei do que Ogume falou, tem alguma coisa aí que não está muito legal e ela fica com aquela preocupação. O segundo momento é quando uma prima de Manuel ela tem um sonho em que Papá Leibá aparece para ela e pede para ela chamar Delirá. Ela conta a Delirá isso e Delirá fica acreditando que aquilo na verdade é um mau presságio. Meu Deus, o que vai acontecer? Por que Papá Leibá quer falar comigo? Eu já fiz essas operendas, eu já fiz o agradecimento, eu já fiz tudo para ele. Nessas duas passagens são momentos em que o sagrado se apresenta, mas ele não tem resposta científica. Não existe a resposta científica para esse sagrado, entende? Então, eu acho que a genialidade de Ogume foi deixar esse sagrado suspenso para dizer assim, e a lei. Quem é que pode explicar o que que aconteceu? O que que Papá Leibá quer dizer? O que que Ogume quis dizer ali naquele momento, não é? E aí, para finalizar, eu penso assim, eu acho que só o leitor na sua relação com o sagrado é que vai responder essas duas questões que já comando a chuva para a gente cansar, não é? É isso que eu acho que a gente pode terminar dessa forma. Tá bom, gente? Obrigado, era só isso. Obrigado, professor Luiz Valga.